Oi simers, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso desafio dos 7 bebês aqui do nosso canal da Nessa Gamer. Gente, muito obrigada, vocês deixaram muitos likes no vídeo anterior, eu agradeço mesmo de coração. Eu li todos os comentários, exatamente todos os comentários, e vocês me deram muitas dicas que para mim vão ser super valiosas, eu vou fazer a partir deste episódio, porque os primeiros episódios estavam confusos, eu tinha acabado de entrar os nossos bebês no jogo, e eu já queria fazer nosso desafio de uma vez. Mas bem, vou mostrar para vocês como que tudo está organizado aqui. Bom, está todo mundo dormindo aqui, gente. Ah, não, você acordou, né? Sempre você. O André acordou aqui, mas está aqui, todo mundo está dormindo aqui, bonitinho. Aqui também está todo mundo dormindo, as meninas todas dormindo no seu quartinho, na sua caminha, consegui colocar elas graças à ajuda de vocês, tá? Vocês me deram umas diquinhas legais, eu gostei bastante. A única que não está dormindo aqui, gente, a nossa Helena, porque diz que a Helena está muito triste. Se eu clico aqui na caminha para ela dormir, fala assim, olha, ele está assustada demais para dormir. Então, eu vou ver se a Abigail consegue fazer alguma coisa com a Helena aqui. Deixa eu ver, pegar no colo, verificar, brincar. Deixa eu ver mais o que. Cuidado, bebê. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ler para dormir. Deixa eu ver se eu consigo fazer a Helena dormir, se a nossa Abigail lê para ela. Vamos ver. Porque ela está assustadinha demais. Estou preocupada agora com o nosso André. A nossa André foi dormir. Gente, graças a Deus eu consegui colocar essas crianças todas para dormir, porque estava difícil. Põe difícil nisso. Vocês deixaram dicas valiosas. Tem muitas pessoas novas chegando no canal. Sejam bem-vindos, gente, quem está se inscrevendo. Seja bem-vindo, tá? Está feliz. Ela dormiu? Não, o que ela vai fazer? Falar. Ah, tá. Vai falar. Olha, que bonitinho. Vai ler para ela, gente. Olha que fofo. Olha. Está lendo? Deixa eu ver se ela já pode dormir. Eu quero que ela durma, porque eu quero preocupar aqui com a nossa Abigail. Pronto, já dá para ela dormir, Abigail. Você não precisa mais se preocupar. A Abigail está até bem aqui, mas eu preciso colocar a Abigail para dormir. Ah, e uma simezinha me falou para trocar a cama, porque se eu colocar uma cama de casal para a Abigail, ela vai se sentir bem mais confortável. E eu vou estar fazendo isso também, gente. Mais para frente. Agora não. Mais para frente. Olha, que bonitinho. A Abigail vai dormir. Todos os nossos babies também estão aqui a dormir. Olha o milagre. Milagres acontecem. Deixa eu ver se está todo mundo dormindo mesmo. Está tudo bem aqui. Olha que bonitinho. Todo mundo dormindo. Gente, olha que fofo. Vou esperar eles acordarem. Cadê o Abigail? Olha, o Abigail. Isso dorme, Abigail. Dorme bastante, amiga. Descansa, porque quando essas crianças acordarem, só Jesus. E hoje, minha meta para o episódio de hoje é fazer eles ensinar a falar. Cada um deles a falar. E outra dica super valiosa que uma simezinha me deixou também é, em vez de eu colocar eles no cadeirão para comer, gente, né? Eu fazer um almoço, por exemplo, e colocar todos para comerem de uma vez. Eles vão lá, eles se servem, sentam no sofá e comem. E essa dica é muito valiosa para mim. Eu vou estar fazendo isso agora, tá? Olha, já vai acordar. Ela vai acordar duas horas da manhã. Ela não está tão mal, não. Até que ela ficou bem. Eu já coloquei ela para tomar banho. As crianças todas estão dormindo. Todo mundo bem, gente. Ai, que maravilha. É a primeira vez na vida que eu vi. Que eu vejo isso. Jesus amado. Esse barulho não é chuva ainda assim, tá, gente? Essa parte aqui. Bom, gente, o que eu vou fazer é o seguinte. Como é duas horas da manhã aqui, eu vou esperar todo mundo acordar e aí eu volto com o vídeo. Tá ok? Ou pelo menos a Abigail ia acordar, né? Já volta. Bom, gente, voltei aqui. Olha só. Olha aqui. Olha que as crianças estão acordando. Três horas da manhã. A Abigail, tadinha, ainda está com sono aqui. Ainda está dormindo. E as crianças já acordaram. Acordaram até bem, mas já acordaram. Deixa eu ver se eu posso colocá-las para fazerem alguma coisa sozinhas, gente. Deixa eu ver. O que elas podem fazer aqui? O que é isso? Brincar em. Gente, que loucura. Coitadinha da Abigail. A Abigail já acordou. Apareceu aqui que a Abigail acordou. Então, vocês me deram a dica para cuidar de um de cada vez. O mais chorão aqui, gente, é o Thomas. O Thomas é o mais difícil. E ele está hiper triste. Teve um pesadelo. Nossa. E você quer que eu faça o quê? Oh, que bonitinho. A nossa Júlia é a mais inteligente. Ela sabe usar o troninho, gente. Sabe por que ela sabe usar o troninho? Me falaram. Eu não tinha percebido isso. Porque a nossa Júlia tem o traço de independente. Então, como ela tem um nível aqui, gente. Nível 1 de troninho. Ela já consegue usar, né? Óbvio. Os irmãos dela não vão conseguir usar o troninho ainda nesse nível. Porque eles não têm essa habilidade dela, tá? Olha, dêem uma olhada. Se eu for colocar o André. Ó, tá vendo? Precisa ter o nível 2 na habilidade de troninho. Todos eles. E a única que pode usar o troninho com nível 1 é a nossa Júlia. É. O negócio aqui tá complicado. Eu vou começar a ver aqui a necessidade deles. Olha. Vamos começar aqui por Silvana. Silvana já acordou também. Silvana tá aqui, gente. Silvana está bem. A nossa Helena está bem. Estão todos bem. Eu não sei o que eles estão querendo. Olha aqui. Gente do céu. Olha pra isso. Estão bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ensinar o Thomas a usar o troninho, gente. E vou colocar aqui pra ensinar o Thomas a usar o troninho. Né? Cadê? Cadê? Tominhas. Tominhas aqui. O Tominhas vai usar o troninho lá. Isso. Vai usar o troninho. Que aí você aprende já a usar o troninho. Nossa. Não tá estudando muito bem com a Mami, Zé. Vamos ensinar ela a usar o troninho. E já vamos preparar depois uma refeição aí pras crianças. Porque as crianças tá demais. Você coloca um troninho aqui pra cima depois, né? Porque já estão aqui em cima. Já ficam aqui em cima mesmo. Vamos aproveitar que eles estão bem, gente. Que não tão mal. Quando o mundo dormiu, até ela descansou, consegui colocar ela pra comer alguma coisinha. Mas, poxa, acordar 3 horas da manhã, tá tirando a mamãe. Coloca ele aí no troninho. Depois eu vou fazer a diquinha que me passaram, gente. Que é fazer refeição pra todo mundo aqui. Vamos... Cozinhar. Deixa eu ver alguma coisa aqui que seja porção grande. Deixa eu ver macaco com queijo quantas porções vão dar. 8. Olha aqui. Tá vendo? A gente vai fazer depois um macarrão com queijo pra todo mundo poder comer. Ensina ele aí. Porque o Thomas, gente, não tinha adquirido nenhum pontinho de troninho. Agora que tá aumentando aqui. Olha como vocês podem ver, ó. Ele não tinha adquirido nenhum pontinho. Outra criança que não tem nenhum pontinho também de troninho. Aqui. É o nosso Frederico. Não tem nenhum pontinho de troninho. Então vai ser mais demorado. E a Marta também. De aprender, né? O troninho. Não. Tem que ensinar a usar o troninho. Gente, ensinar a usar o troninho demora. Ai, se demora. Vou até dar uma aceleradinha aqui, ó. Já é 5 horas da manhã. E eles ainda tão aprendendo aqui. E eu tô ficando louca. Isso aqui deixa a gente doida. Vai pensando aqui, não. Vamos lá. Olha, gente. Tá morrendo de peidar. Jesus amado. Pronto. Ela vai preparar a refeição lá, gente. Vamos ver. Eu vou colocar lá pra preparar a refeição. E vamos ver se dá pra chamar todo mundo pra comer. Vai preparar o macarrão com queijo. Ó, tô adquirindo habilidades. De imaginação. Deixa eu ver o que a Silvana tá fazendo. Ó, que bonitinha a Silvana. Ela tá adquirindo habilidade do quê? Olha. Tá parecendo que ela tá adquirindo habilidade de alguma coisa. A nossa Helena tá brincando. Olha, que bonitinho. Tá brincando junto com o nosso André. E o nosso Frederico? Oi, gente. Que bonitinhos brincam sozinhos. Frederico? Você não tá adquirindo habilidade nenhuma, né, Frederico? Ah, estão brincando. Ah, gente. Tudo de boa por enquanto. Então dá pra mamãe preparar lá a refeiçãozinha. Cadê? Aí. Deixa a mamãe preparar a refeiçãozinha aqui deles. Vamos lá, mamãe. Isso. Agora eu quero ver, gente. Não quer escutar só um quê? Deixa eu ver se dá pra chamar pra refeição. Cadê? Chamar pra refeição. Será que ela consegue chamar todo mundo pra refeição? Todos conseguem comer? Vamos ver, gente. Ai, que dica valiosa que me deu essa cena. Gente, muito obrigada mesmo. É escrita nova. Que eu dei parabéns pra ela e pedi pra ela... Falei pra ela que seja bem-vinda. Deixa eu ver se as crianças vão vir comer. Olha, gente. Eles vêm... Mas, ó. Tá todo mundo descendo. Olha que legal. Tão descendo meio... Um tirando na bunda do outro. Mas tão descendo, gente. Olha que legal. Deixa eles comerem. Depois que comerem, vou começar a ensinar um por um. Se bem que eles não tão assim com aquela fome de leão... Mas eu vou colocar todos pra comer. Aí depois fica mais fácil de ensinar, né? Deixa eu ver como é que eles vão agir aqui. Ai, meu Deus. Eles não conseguem pegar... Conseguem pegar? Como que é isso aí? Olha aqui. Olha isso. Olha que legal. Gente, muito obrigada mesmo. Simelezinha nova inscrita do canal. Seja bem-vinda novamente. É, pela dica. Amei. Amei de coração. Essa dica, gente. Que legal. Muito bom mesmo. Amei. E assim até a mames come, gente. A mames não passa mal. Não fica mal aqui. Olha lá, mames. Enquanto as crianças estão comendo, né, mames? Ó, até no banheiro tem ninguém comendo. A mame pode limpar aqui. Tá muito concentrada. Olha aqui. Até no banheiro as crianças estão comendo. Esse sofá quebrou um galho de vocês, né, gente? Eu sei que quebrou um galho. Depois vamos começar a ensinar um por um a falar. Nesse episódio ainda mesmo. Vou ensinar um por um a falar, gente. E, gente, episódios do desafio dos 7 bebês é todos os dias. De domingo a domingo, tá, gente? É ter os episódios. Então, fiquem atentos. E como eu tô jogando bastante, já quero postar bastante episódio pra vocês. Eu sei que vocês estão gostando também. Nós precisamos fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro também depois, né, obviamente. Porque, gente, vão ter que pagar as contas. Eu quero ver como que vai ser isso aí. Vai, eu vou acelerar aqui, porque senão vai ficar um século só limpando isso aqui, gente. Não é certo. Vamos ensinar um por um a falar. Porque tem gente me cobrando isso. Você não tá ensinando a Larkids a falar? Não, eu tenho que ensinar. Já limpou? Deixa eu ver. Você não limpou? Vai limpar. Vai, continua limpando aí. Tem lixeira aí, filha. Não mete o louco aí, não. Isso aí, são um monte de criança. Ligaram a música ali. Eu vou deixar o radinho ligado, porque as crianças adquirem habilidades dançando. Ah, é muito legal. E peço desculpa também, gente, pelo áudio do vídeo anterior. É porque eu não tinha... Eu formatei meu PC e não tinha instalado o drive de áudio, tá? Mas eu já instalei, tem certeza que tá tudo de boa, tudo bem. E eu esqueci de colocar uma pia aqui na cozinha. Que horror! Depois vamos transferir de lá pra cá, que é melhor. Bom, ela tá lavando ali. Cadê a Silvana? Silvana já tá aqui brincando mesmo. Ela tá adquirindo habilidade ali. Deixa ela adquirir uma habilidade sozinha. Cadê a Helena? Helena? Aqui está a Helena. Vamos começar com a Helena. Então, vamos ensinar a Helena a falar. Cadê? Mais, cuidado do bebê. Deixa eu ver. Dá comida, dá banho, colocar na cama, trocar a flauda. Hum, não tá aparecendo a opção de ensinar a falar, gente. Não aparece, olha. Aqui ensinar a falar. Tô louca. Tô louca, muito louca. Deixa eu passar umas coisas tão bestas. Tá, já lavou, filha, já lavou. Vai lá ensinar a Helena a falar, que eu quero ensinar um por um. Só não ensinei a Silvana primeiro. Ah, gente, calma outra coisa também que eu vou fazer aqui. Antes que eu esqueça, eu vou colocar essas luzes no automático, que se não a conta vai vir. Cara, cara, daqui. Vou colocar tudo no automático. Este cômodo. Luzes automática. Este cômodo. E cadê a lâmpada dessa aqui? Não vai dar, né? Então tá bom, não tem problema não. Vamos lá. Vamos ensinar ela a falar. Nossa, ela tá brava. E a Silvana, eu acho que ela falou. Olha. Olha, gente, que bonitinho. Aí cadê a Silvana? Ela atingiu o nível 4 de comunicação. A Silvana tá aqui adquirindo a habilidade de brincar lá. Então depois ela vai ensinar o Thomas. Cadê o Thomas? Tem neguinho aqui com roupinha ainda de dormir. Aqui o Thomas. Então depois dela, ela vai ensinar o Thomas, né? Depois. Opa. Aqui. Depois ela vai ensinar o Thomas a falar. Cadê? Cuidar do bebê. Me dá banho, droga. Não, 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 não. Clica aqui. Cadê ensinar a falar? Ah, não tá aparecendo ainda. Deixa pra mim ir lá cuidar de um. Depois a gente cuida do outro. Ih, se ensina ela a falar aí. Ai, gente, que bonitinha as crianças conversando. Ai, que fofo. O troninho a gente vai se focar no próximo episódio. Isso aqui é a Júlia. Com certeza. As crianças... Deixa eu ver, gente. Vou me focar bastante na necessidade das crianças. Ó, a mãe tá bem, gente. Tá vendo? Se o Vana tá bem, só precisa usar o banheiro. Ai, vou ter que ensinar o Silvana a usar o troninho, gente. Meu Deus. Ó, o Thomas tá bem. Ai, tadinho. O Frederico precisa tomar um banho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A mãe ainda tá precisando usar o banheiro. O Frederico tá triste pelo fato de... Assadura! Ai, vou ter que ensinar o Frederico urgente a usar o banheiro. Gente... Vou ter que ensinar. Eu preciso dar um banho no Frederico. Acho que eu vou dar um banho no Frederico. Deixa eu terminar de ensinar aqui... A nossa Helena. E a gente vai usar um banho no Frederico. Ensina, ensina, ensina. Olha lá. Tá quase lá. Tá quase. Tá quase. Tem que acelerar, porque senão o negócio aqui é louco. E aí, ajudou? Como é que é? Bom, ah, deu uma ensinadinha, né? Não ensinou totalmente. Deixa eu ver. Cadê as necessidades dela? Aquela habilidade. Desculpa. Ah, mas deu uma ajudinha. Comunicação 4. Tá indo bem. Tá indo bem. Deixa eu ver... Deixa eu ver a mãe. As necessidades da mãe. Mãe tá bem. Bom, vamos pegar aqui o Frederico. Vamos dar um banho no Frederico. E depois a gente ensina o restante... Né? A falar. Depois ensina o Frederico a falar. Cadê? Mais. Cuidado, bebê. E vamos dar um banho de espuma. Dar um banho de espuma no Frederico. Porque ele tá ruim. O certo seria ensinar um por um a falar, né, gente? Mas é que o Frederico tá muito ruim. Ele é o mais triste aqui. A gente não pode fazer isso. Deixar ele mal. Tadinho. Vamos cuidar do pobre. Vou fazer isso todos os episódios. Os que estiverem triste. Eu vou tentar sempre ajudar... Os que estiverem mais triste aqui, tá, gente? É, porque não dá, né? Coitado. O Thomas. Ela pegou o Thomas. O que que ela vai fazer com o Thomas? Colocar o Thomas aqui. Que louca. Ela tá zangada com o Thomas, eu acho. Eu acho que sim. Não é possível. Colocar o Thomas aqui. Vai dar banho, filha. Vai dar banho no... Olha, tá vendo, gente? Ela demora demais pra fazer as ações. Vai dar um banho nele, tadinho. Ele tá tristinho aqui. Vai lá dar um banho. Cadê o banho? Banhar. Isso, vai banhar ele. Faz o seguinte. Vamos banhar todas as crianças aqui. Banhar ele. Só que eu não gostei muito num desses quatro dos bebês. É a demora que tem nas interações, gente. É muito demorado. Olha aqui, pra dar um banho, olha. Será que limpa rápido? Deixa eu me ver aqui. Olha lá, limpou aqui, eu já tiro, hein? Porque... Olha lá, olha lá. Tá vendo? É muito demorado. Pronto, já pode tirar do banho. Olha aqui, já tá melhor. Olha, olha. É, já tira do banho. Isso. Vamos ver a próxima pra banhar aqui. A Silmara. Vamos ver. Cadê a Silmara? E as crianças parecem que ficam presas ali. Sei lá o que acontece. Mas... Cuidado, bebê. Dá banho de espuma. O que ela ia fazer? O que pegar no coloquei? Vai dar banho de espuma, vai. Você vem aqui. Gente, ela vai sentar pra depois falar com a Silmara. Dar um banho de espuma na Silmara. É uma loucura total. Vai lá, minha filha. Peguei a Silmara. Vai dar banho de espuma nela. Vai dar banho de espuma em todo mundo aqui. Vai. Banho de espuma. Fazer o mesmo esquema que eu fiz com o Thomas. Vou olhar aqui. Vou ver. Vou ver assim que... Se tiver boazinha, eu já corto ali a interação. Porque senão vai ficar um século aqui. Ah, não fica aí, Silmara, pensando na vida. Vai, toma banho logo, filha. Pronto. A Silmara tá bem. Chega de banho. Próxima é a nossa Helena. Cadê a Helena? Oi, Helena. Deixa eu abaixar essas paredes. Que eu larguei as paredes. Aqui está a nossa Helena. Ela vai vir aqui. Cadê? Dar banho de espuma em Helena. Isso. A Silvana pode vir aqui. Ah, gente. Tô dando banho de espuma. Eles estão ficando bem. Vamos ver aqui. Ela tá vendo? Ela tá precisando tomar um banho mesmo. Que legal. Todo mundo tá ficando bem aqui. Ah, que legal. Boa dica. Assim que fala isso pra mim. O que que é? Nossa, ela é brava, essa menina. Vamos lá. Vamos descer logo com ela. Pra dar banho nela lá embaixo. É, corre, corre, corre. E o mesmo esquema. Deixa eu ver quando ela fica melhorzinha aqui. Não entendi. Não. Você vai dar banho nela? Sim. Tá louca da coberta, minha filha? Ah, mas... Cuidado do bebê. Cadê? Dar banho de espuma? Como assim? Você ia fazer o que aqui? Falar. Falar. Não. Vai dar banho de espuma ali nela aqui. Eu tô mandando. É, vai dar banho de espuma. Termina o que você tá fazendo, filha. Você também é... Olha a loucura. Vai lá. As crianças não estão muito bem. Você vai conversar? Cadê? Falar. Ela vai dar banho. Tipo, filha, por favor, toma um banho. Isso, banhar ela aí. Vai. Que você não banhou a bichinha. Agora sim. Eu só termino esse episódio hoje quando der banho em todas as peças. Olha lá que loucura. O negócio vai e volta. Vai, 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 vai. Ok. Ok, mamis. Não precisa mais dar banho na pobre. Agora vamos pegar o nosso Thomas. Thomas, que também está aqui acima. E é o próximo a tomar um banho. Mas, cuidado do bebê. Dá banho de espuma. Gente, vocês veem que negócio aqui é uma guerra. É uma guerra. Nossa, é uma guerra. É porque todos estão ruins aqui. Tadinha da mãe, precisa usar o banheiro. Ah, o Thomas não precisa tomar banho. O Thomas tá bem de banho. O Frederico também tá bem de banho. Ui. Aqui tá ruim a nossa Marta. Ela precisa dar banho na Marta. Aí depois vamos colocar todos pra dormir, né, gente. Cadê mais? Cuidado. Dá banho de espuma. Não, esquece, Thomas. Vai dar banho de espuma nela ali, vai. Corre. Vamos acelerar aqui, gente. Porque ela é muito devagar. Aí tem gente que falou. Ah, eu devia ter feito sem escada essa casa. Gente, eu sei, depois você usa o banheiro. Vai lá, menina. Não, cuidado do bebê. Dá banho de espuma. Depois você usa. Vai lá. Você vai ter que ir no banheiro mesmo, amiga. Sobe lá de novo. Que loucura. Ela pergunta se você quer tomar banho. É mais ou menos isso aí que eu tô entendendo. Ó, tem criança dependente e já tá indo dormir. Ah, que legal. Tô amando isso. Também nessas horas da tarde. As crianças querem mimir. Ó. Vamos ver quando sobe aqui. Vamos colocar todos na cama, gente. Eu quero que eles durmam. Ó, tem muitos já dormindo, já. A pobrezinha poder viver também. É a tamanho de sono, ó. Já, né? Já. Deixa eu ver. Onde o outro se fiou? A Júlia não precisa tomar banho e nem o Frederico. Então, agora você está ruimzinha que está com fome, né? Quem é que tá aqui? Ah, pessoal. Saiam daí. Da porta da minha casa. Se você tá com fome, você pode fazer uma refeição rápida. Pedir pra ela vir aqui, gente. Comer refeição rápida, cereal. E aqui estão as nossas criancinhas. Já vieram até dormir. Umas vão dormir aqui. Colocar elas pra dormir, tá, gente? Deixa eu ver. Cadê a Marta? Ah, a Marta tá aqui embaixo, né? A Júlia eu coloquei ali pra dormir, né? A Marta, eu não sei onde a Marta tá. A Marta vai ter que vir dormir aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver uma caminha aqui, Marta. Dormir. Eu coloquei a Júlia pra dormir, né? Isso, cadê Julinha? Julinha já está subindo. Mamãe tá comendo refeição rápida. A Marta também já está subindo pra dormir. Quem acordou aqui? Júlia, peraí, Júlia. Não, você acordou. Você vai voltar a dormir. O quê? Brincar o quê, menina? Não, sua mãe tá dando graça de vocês dormiram. Que é isso, você é louco. Mamãe tá dando graça de vocês dormiram aí. E a mamãe aqui comendo de boa. Lição sobre bebês. Júlia é só um bebê indefeso. Seus cuidadores e outros sims. Da família e da grupo terão que ajudar a cuidar dela. Exibir lição. Não, 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 não. Eu sei que ela é um bebê indefeso, mas você quer que eu faça o quê, amiga? A Júlia já dormiu. Ela foi dormir. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Ai, tá indo dormir também. Ai, vocês podem vir aqui também. Tira, dormir. Aproveitar e dormir também. Ai, gente. Eu tô conseguindo colocar todo mundo pra dormir. Ai, não, 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 não. Você não vai acordar. Não, 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 não. Volte a dormir, amigo. Pode estar furioso. Pode estar o que for. Você vai voltar a dormir. Volta a dormir aí. Você é louco? Não. Não é hora de acordar. É hora de dormir. Você quem? Marta, cria a vergonha na tua cara e vai dormir? Vai brincar nada. Gente, tem umas crianças querendo acordar aqui, mas vão todas dormir. Eu vou colocar todo mundo pra dormir aqui. Cadê a mamãe? A mamãe foi dormir. Ó, a mamãe tá dormindo. Martinha desmaiou aqui de sono, mas eu já tinha colocado ela pra dormir. Vocês viram? O resto das crianças estão todas dormindo aqui também. Ó lá, só tem uma criancinha, criaturinha que acabou de acordar aqui. Que ele tá triste, mas ele vai vir dormir também. Vai dormir. Que brincar com o boneco o quê? Vai dormir lá. Vai, meu filho, vai. Amigo, eu coloquei você pra dormir. Só ele mesmo, a nossa Marta, estão desmaiadas ali. Marta, eu já coloquei ela pra dormir. Marta vai acordar do desmaio. Ele tá indo dormir agora. Todas as crianças estão dormindo. Bom, a única criança que conseguimos aqui ensinar alguma coisa no episódio de hoje foi a nossa Helena, né? E o nosso Thomas, que ensinamos a usar o piniquinho. As criaturinhas aqui estão tendo a querer acordar, mas não vão acordar. Vou colocar eles todas pra dormir. Pra descansarem, porque é sete horas da noite. E mamãe também merece dormir. É, vai dormir. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do desafio dos sete bebis. O episódio ficou praticamente 30 minutos aí, mas todo mundo tá dormindo. Mamãe tá dormindo também. No próximo episódio, vamos voltar a se focar nas crianças, né? A gente só ensinamos a nossa Helena a usar o troninho. A falar, né, gente? A falar. E ensinamos o nosso Thomas a usar o troninho. Mas vamos continuar ensinando as crianças aqui. Tudo bem? Mas é isso. Esse episódio vai ficando por aqui. Não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar se gostaram do vídeo, tá ok? Lembrando que desafio dos sete bebês todos os dias no canal. Até o próximo vídeo do canal da Nessa Gamer. Um super beijo aí. Tchau, tchau.